Taxa de penetração é uma métrica também inventada por mim, pedi pra Daíno se ligar nesses Nutellas aí que vai ser feito. Taxa de penetração é uma métrica que serve pra medir o quanto que você teve de sucesso na implantação de um provedor FTTH. Você que já trabalhou em provedores FTTH, quantas vezes você fez uma CTO? Muitas, né? Você fez de 1 pra 8 ou 1 pra 16? A maioria ou não? Não, foi meio... Meia, meia. Meia, meia. Não sabe dizer. Não tenho muita noção de quanto eu fiz de 1 pra 8, quanto eu fiz de 1 pra 16. Tá, o fato é que é o seguinte, aquilo ali tem um custo. Será que aquele custo voltou pro dono do provedor, pro bolso do dono do provedor? É essa pergunta que a gente se faz nessa métrica. E com essa métrica, é claro que não dá pra fazer aqui num podcast porque isso envolve uma aula. Essa aula é mais complexa. Vocês vão participar dessa aula, fica tranquilo, vocês vão entender. E nessa aula eu explico o quanto que um provedor teve sucesso na implantação de um projeto FTTH ou não. Taxa de penetração pode ser usado pra outros, mas eu uso mais no projeto FTTH, que hoje é o que mais interessa. Tchau. Tchau.